De acordo com alguns, esse é o hatch mais bonito da categoria e eu concordo plenamente com essa opinião. Apresento para vocês o novo Peugeot 208 2025 na sua versão top de linha GT, que custa cerca de R$ 128.990. Agora esse hatch chegou reformulado e eu vou mostrar para vocês todos os detalhes dessa unidade nessa cor cinza, que é o cinza da moda. E aí galera, esse carro é melhor do que Volkswagen Polo, Chevrolet Onix e companhia? Vamos conferir as novidades, vocês já estão vendo aí, roda bem legal, algumas pessoas não gostaram, mas eu acho que com ela esse carro ficou mais refinado ainda. E temos motorização 1.0 turbo, que é um baita diferencial desse modelo. De acordo com a Peugeot, temos aqui um design revolucionário, bastante chamativo e muito bonito e como eu disse, eu concordo plenamente. Para quem não sabe, essa sigla GT significa Gran Turismo e pelo menos no visual ele tem aí uma pegada até que esportiva, né? Vamos então analisar essa frente. Algumas mudanças pessoal, logo de cara você já observa o logo da marca atualizado, o nome 208 presente também. Esse carro nessa cor cinza também traz essa cor aqui no acabamento da grade, que é bem grandona por sinal. Iluminação full LED, ponto muito positivo nessa versão mais cara. Até mesmo a luz de seta vem nesse estilo com máscara negra. Olha só o capricho da marca, ó, nesses projetores aí, bem diferentes. E aqui embaixo temos o DRL, a famosa garra do leão. O para-choque foi modificado para poder ter esse novo desenho ali no DRL, ficou legal, né? Temos aqui também vincos marcantes nesse capô. E a maior novidade na lateral, sem dúvida, fica para esse conjunto de rodas, mesclando dois tons de acabamento, a medida do pneu 20545 Aro 17. Comenta aqui embaixo se você curtiu. Com preto brilhante passando por cima delas, esse acabamento também presente. No retrovisor, com repetidor de seta, será que tem sensor de ponto cego? Aparentemente não tem, mas brilhante na coluna B. Aqui a maçaneta também acompanhando esse cinza. E a sigla GT ficou legal aí nesse local, na coluna C. A roda traseira, infelizmente, não vem com freio a disco. Detalhes de acabamento da caixa, para você ver o capricho da marca. E esse aerofólio bem pronunciado, antena estilo tubarão. E, baita diferencial desse modelo, teto panorâmico. A traseira também traz mudança, pessoal. Basicamente, nessa disposição da lanterna, que também é em LED. Já já acendo para vocês, com essa pintura brilhante. E essa faixa aqui, liga uma na outra. O nome Peugeot presente, nome do carro. E aqui, motorização Turbo 200, com a câmera de ré, sensor de estacionamento, iluminação refletiva. E o escape, com esse aplique em cromado. Ficou bonita, ainda mais essa parte de trás, né? Bom, vamos ver aqui, porta-malas. Sem dúvida, nesse aspecto, esse carro não é um dos melhores. Mas, é um tamanho meio que padrão da categoria. São cerca de 265 litros. Já temos aí, esse tapete exclusivo, com o logo da versão. Luzinha aqui na lateral. Os bancos não são bipartidos, acho uma pena. E, aqui embaixo, o step, pneu temporário até 80 km por hora, com esse ganchinho presente também. Mas, assim, uma proteção plástica somente na metade da tampa, com esse auxílio para fazer o fechamento. Beleza! Afastando aí, para vocês verem de perfil, esse carro é muito lindo, né? Fala sério, 4,05 metros de comprimento, 1,96 de largura, 1,45 de altura, 2,53 de entre-eixos, medida do tanque 47 litros, suspensão traseira por eixo de torção. Lembrando que, esse carro é feito sobre a plataforma global modular CMP, que é altamente eficiente, permitindo que esse carro receba inovações avançadas em termos de conforto, segurança e assistência ao motorista. E vamos entrar para conferir algumas mudanças também. Mas, antes, quero mostrar para vocês isso aqui, ó. Não tem o botãozinho da chave presencial, apesar dela ser presencial. Esse carro tem partida por botão. O acabamento, já conhecemos, aqui em cima, material rígido, com esse detalhe em black, com essa imitação aqui, ó, de uma fibra de carbono, a gente pode dizer, material texturizado. Forração em couro, nesse pequeno espaço, comando dos vidros elétricos, ajuste elétrico do retrovisor, não tem rebatimento, saída de som, porta-garrafas, porta-objetos, plástico duro, soleira, Peugeot, pedaleiras diferentes, modo esporte. E aqui, assistente de faixa, meu amigo. Esse carro, nessa faixa de preço, com esse item, é uma excelente opção. E olha só que legal. Esse modo esporte, ele intensifica a esportividade, literalmente, ao dirigir, ajustando a direção, o controle de estabilidade e mapeamento do acelerador. Além disso, ele otimiza, também, a resposta e o tempo de troca de marcha. O banco forrador em couro, com essa mescla aqui, ó, em tecido, costura verde, interessante, e essa abinha aqui, levemente pronunciada, lembrando que essa versão é a única que traz seis airbags, ajuste manual de altura e também inclinação, juntamente com esse aqui, para você colocar ele mais para frente e mais para trás. Cockpit bem diferenciado. Olha só o tamaninho desse volante, com o logo GT. Aqui, a base achatada. E nessa parte superior, também, configuração de volume, algumas funções da multimídia. E aqui, também, ajuste de dados do painel. Não tem pedal shifts, diferentemente do Peugeot 2008. Ache de seta, com acendimento automático, tá? Iluminação, limpador dos para-brisas com a função intermitente, o botão de ignição, conforme eu disse, e o ajuste da coluna é feito de forma manual, tanto altura como profundidade. E a gente tem aqui, também, a hache de configuração do piloto automático, que não é adaptativo. Esse é o painel digital 3D de 10 polegadas, exclusivo dessa versão. No caso, as outras são 2D, tá? E as de entrada, é um painel analógico. No lado esquerdo, temos o nível do combustível, com velocidade digital, no centro posição do câmbio. E também, aqui, o leitor de placa. Do outro lado, o RPM e também a temperatura. Quando a gente mexe nesse botãozinho aqui, conseguimos trocar algumas informações. E também, os dados, aliás, o estilo desse painel. Ele traz aí o mínimo, que praticamente não muda nada. Tem esse aqui, também, pessoal número 1. E o pessoal número 2, mostrando, por exemplo, informação do rádio, que você estiver ouvindo na multimídia. O RPM fica com essa pegada diferente. E traz esse aqui, ó, modo visores, que é aquele mais tradicional que vocês já viram, beleza? E tem esse aqui, também, focado na parte de segurança, mostrando auxílio de faixa e piloto automático, por exemplo. Quando você aperta esse botãozinho aqui, ó, na lateral, ele mostra algumas informações também. Deixa eu aproximar aqui. Como nível do combustível, na verdade, dados de trajeto 1, trajeto número 2 e uma média de consumo. A multimídia também já conhecida, uma tela de 10 polegadas com Apple CarPlay e Android Auto sem fio. Um sistema interessante, bem fluido, conectividade bem rápida. Aqui você tem o atalho para o volume, função de mudo e configuração aqui do rádio. Você ouve a MFM, Bluetooth, tem também entrada para pendriver, logicamente. Telefonia, aqui algumas configurações para você acrescentar smartphone, Android Auto, Apple CarPlay, mídia USB, por exemplo. Se você quiser assistir um vídeo, não consegue. Somente com o Streambox, que está presente lá no nosso site. Mas, qualquer outro tipo de arquivo, através desse menu, você consegue áudio Bluetooth, gerenciamento de dispositivo, né? Conforme vocês já viram. E mais configurações. Parte geral, idioma, restaurar padrão, conectividade, wireless. Além disso, exibição, como o brilho. Temos aqui também telefonia, dados do áudio, balanço, fader, equalizador, volume, conforme você aumenta a velocidade. Relógio, também presente, data. E, além disso, mais dados do veículo, ajuda a condução, como auxílio de estacionamento, antipatinagem. Tem aqui a parte de iluminação, função follow me home, dados de conforto, segurança e um checklist aqui de alerta para você mexer também. Opções de painel, pessoal número 1, pessoal número 2, também dá para configurar através da multimídia. Mostrando aí o computador de bordo, por exemplo, né? Bastante legal isso aqui. Então, fica tudo muito configurável. Mais abaixo, os comandos de climatização, função de recirculação. Quando você aperta aqui, ele abre a função propriamente do ar-condicionado. Lembrando que, se você não quiser acessar por aqui, basta apertar esse botãozinho. Ar digital de uma zona com intensidade do vento, função automática. E aqui, as posições funcionam muito bem, gela bastante rápido. Função máxima do ar, alerta, travamento e também desembaçadores. Estomadinha USB normal, tipo C, com carregador de celular por indução, mais um diferencial desse modelo. Porta objetos, indicativo da posição da marcha. E aqui, mostrando para vocês a imagem da câmera traseira. Na verdade, é o sistema Visio Park 180, né? Não temos uma câmera 360, mas aqui ajuda bastante. Tem esse ângulo diferenciado com o zoom também e esse ângulo superior, beleza? Conforme você vira o volante, a linha guia acompanha o ângulo. Lembrando que é um câmbio CVT que simula sete velocidades. E o acabamento, hein? Aqui fica forrado em couro com essa costura verde. Porém, o resto é tudo plástico rígido, pessoal. Tomadinha 12 volts, dois porta-copos. E o freio não é eletrônico, diferentemente do seu irmão maior, 2008. Eu acho que a Peugeot perdeu uma boa oportunidade de colocar o freio eletrônico, pelo menos nessa versão, né? Porque, convenhamos, essa alavanquinha é bem esquisitinha. Mas, enfim, porta objetos, apoio de braço fininho, não curto muito, mas é macio ao toque em couro, certo? Porta-luvas, vamos ver. Tamanho interessante, bem fundo. Pelo que eu estou vendo aqui, ah não, tem sim, tem uma luzinha que não é em LED, se não me falha a memória. Retrovisor não é fotocrômico. E aqui a luz da cabine é amarela também. Porém, meus amigos, quando a gente olha esse item de série, é um ponto muito, mas muito bom desse carro. Teto panorâmico, ninguém na categoria tem esse item. Então, Peugeot mandou muito bem em mantê-lo. Show de bola. Com PQP para todo mundo, menos para o motorista. Para sol com espelho, não tem luzinha desse lado. A mesma coisa. Está difícil de abrir por causa do plástico, mas tem o espelho aqui. E no quesito acabamento, nessa parte de cima, tudo rígido. Com essa aplicação aqui de uma textura, né? Que imita a fibra de carbono. Com esse detalhe também em black piano. Tem algumas coisas aqui simples, mas tem outras muito legais, né? Como esse painel 3D e esse teto. Então, se você for analisar aí todo o conjunto da obra, é um carro, sim, bastante interessante. Principalmente nessa faixa de preço. Quero saber a sua opinião. Comenta aqui embaixo. Aqui atrás temos diferenças no acabamento. Por exemplo, fica faltando a forração em couro. Nem mesmo um tecido você encontra aqui. Então, toda a porta é num material rígido. Perde o preto brilhante. Perde aquela textura também. Só a maçaneta que se manteve no aço escovado. E olha o tamanho, galera. Praticamente o mesmo tamanho do meu dedo. Bem pequeno, assim como o espaço traseiro. Mas antes, forração do banco em couro. Seguindo o padrão lá da frente. Gosto dessa costura verde. Tem essa mescla aqui com o tecido também. Apoio de cabeça para todo mundo. Não tem apoio de braço. Mas você encontra cinto para todos os ocupantes e isofix. Vamos entrar. Pra gente ver se realmente esse espaço é complicado. E na prática é um pouquinho, pessoal. Eu tenho 1,72m. Esse banco tá quase que ajustado pra mim. Eu deixei ele um pouquinho mais pra trás. Ainda sobra aqui uma certa dignidade. Cinco dedos. O espaço pro pé é interessante. O banco é um pouquinho elevado. Porta-revista desse lado também. Agora aqui fica faltando entradinha USB. Não tem saída de ar, infelizmente. E olha o detalhe desse apoio de braço. Eu não gosto disso. Mas pelo menos tem. E aqui o túnel central é mediano. Atrapalha um pouco uma terceira pessoa que vem sentar no centro. Luzinha amarela. E a redinha do teto panorâmico. Isso é muito maneiro. Com o PQP traseiro. Retrátil. Não tem ganchinho. Ajuste do cinto não dá pra fazer. E no quesito altura de cabeça, é esta a minha situação aqui nesse hatch. Deixa eu tentar levantar isso aqui. Não consegui, mas enfim. Bom, pessoal. Vou até fechar a porta aqui. Olha só. O habitáculo aqui atrás é um pouquinho claustrofóbico. Um pouquinho apertado, convenhamos. A minha situação é essa. Sobra aqui três dedos. Eu não sou tão alto, mas com certeza se você trouxer uma pessoa aqui com 1,75, 1,80, então nem se fala. Mas assim, é um carro legal pra essa proposta. Pra esse preço, né? Eu acho que vale a pena sim, principalmente nessa faixa aí de 130, 128, 125 mil reais. Principalmente por causa do motor 1.0 turbo e por causa desses itens de série. Tem alguns que eu ainda não falei que vale muito a pena também. Ó, assim que eu fico de perfil, né? Mostrando aí de novo pra vocês. Vale a pena? Vamos dar um confere na motorização. O 208 vem equipado com o motor já conhecido do grupo Stellantis. É 1.0 turbo, 3 cilindros, flex, conjeção direta de combustível e o exclusivo sistema Multi Air 3, que proporciona um controle mais flexível e eficiente das válvulas de admissão. São 130 cavalos no etanol, 125 na gasolina, 20,4 quilos de torque para ambos os combustíveis, com o CVT que simula 7 velocidades. O 0 a 100 fica em 9 segundos no etanol, 9.2 na gasolina. É um dos carros mais rápidos nessa categoria, com exceção do Citroën C3IU, né? Que também vem com esse motor. Velocidade máxima na casa de 206 km por hora no quesito acabamento. Ele vem só com essa proteçãozinha aqui, ó, macia ao toque. Vem com manta acústica, ficou faltando a haste, que não é pantográfica. Dados de consumo, conforme o Inmetro diz, na cidade no etanol 8.3, na gasolina 12, na estrada no etanol 9.8, na gasolina 13.6 km por litro. Número muito bom para esse conjunto, para esse carro. Quero saber a sua opinião. Uma coisa legal também, a gente tem aqui baixos custos de manutenção, é um motor robusto e tem também muita suavidade de operação. Isso de acordo com a marca. No quesito segurança, eu destaco controle de tração e estabilidade, assistente de partida em rampa e outros itens que eu vou falar já já. E essa aqui é a chave do 208, trazendo abertura e fechamento das portas e também porta-malas. Vou colocá-la no meu bolso, pessoal, para vocês verem uma função muito legal. O carro está fechado, só de eu me aproximar. O carro já abriu, não sei se vocês ouviram o barulho. Vou me afastar, estou sem a chave na mão. Olha lá, ele faz a fechadura também, tá? Só que, pelo que eu vi aqui, ele não tem o módulo de vidros. Já apertei aqui de várias formas e o vidro não abre, então, aparentemente, fica faltando esse item. E é assim que fica toda a iluminação do novo 208 2025. Fala sério, hein? Olha esse design. Ficou muito top, né? Luz de seta pequenininha ali embaixo. Na parte superior temos a luz principal, tudo em LED com o DRL. Nas garras do leão, mostrando aí para vocês no detalhe, repetidor de seta no retrovisor. E lembrando que o banco do passageiro só tem um ajuste de inclinação, certo? Diferentemente lá do outro lado. E a traseira, com essa nova disposição de acendimento. Essas listras aí, funcionando como luz de posição, seta halógena. Quando você pisa no freio, acende essa luzinha aqui bem fininha e a ré também halógena, beleza? A placa, na cor amarela, não é LED, infelizmente. E aqui dentro, uma coisa bonita desse carro também. Quando você liga a seta, por exemplo, olha só onde que acende. Diferente, né? E quando você liga o modo Sport, não acusa nada no painel praticamente. Ele fica normalzinho, só acende essa luzinha aqui, meio vermelha, meio laranja. E agora que vem mais um diferencial desse carro perante a categoria. Itens de segurança que praticamente ninguém na concorrência traz. Começando pelo sensor de chuva, esse carro tem também reconhecimento de placa, alerta de colisão, frenagem autônoma de emergência, assistente de faixa, a câmera, visual park 180 graus, controle de tração e estabilidade, assistente de partida em rampa e os seis airbags, conforme eu já tinha mencionado para vocês. Ou seja, ele tem um ADAS quase que completo. Fica faltando somente o piloto automático adaptativo, mas nessa faixa de preço, beirando aí 130 mil reais, sem dúvida é uma excelente opção, pessoal. Sem falar também do design desse carro, né? Muito bonito, realmente. Só mesmo essa roda aí, que eu acho que pode ser um ponto controverso para algumas pessoas. Eu achei legal, compraria sim esse carro, principalmente para andar aí dentro da cidade, no dia a dia, no uso urbano. Gostou? Comenta aqui embaixo, deixa o like, se inscreva no canal, vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima.